E aí pessoal, beleza? Aqui é o Melão, e hoje vou trazer pra vocês um pouquinho sobre a Heaven World, o mundo seguro. Hoje, eu tô no Hamilton, porque no Efrim ainda não liberou ainda, somente o leilão, hoje é o dia 27. E eu tô no Hamilton pra mostrar pra vocês um pouquinho do que esperar sobre a Heaven World. Essa Heaven World aqui, ela não é da minha guild, porque como eu tenho um bom tempo sem jogar no Hamilton, é meio que caro pra liberar espaço. Level 150 ainda, quando o level 150 ainda era o level cap. Então, eu só vou mostrar pra vocês. Logo de cara, tem várias estátuas que vocês podem colocar, sem nenhum custo, só você ter a estátua mesmo. É como, igual na sua Heaven Bag. Então, saindo aqui, vocês podem ver que tem uma portinha aqui, ó. Essa portinha é pra entrar na Heaven World. Eu escolhi essa Heaven World pra fazer esse vídeo, porque ela já tava com a porta aberta. E eu, não sendo membro de uma Heaven World, eu não posso abrir essa porta, só quem é membro. Aqui eles esqueceram essa porta aberta, aí eu tô fazendo aqui nessa Heaven World. Essa porta pode ser colocada aqui também. Aqui bem onde eu vou ficar. Bem aqui. Porque aí o pessoal não vai poder nem sair dessa área pequenininha aqui. Aqui da frente, onde você nasce na Heaven World. Nasce não, né? Onde você aparece quando eu entra. Então, logo de cara aqui, tem esse NPC aqui. Esse Hot Shareship. Que é onde vocês vão comprar todas as construções, evoluções, áreas, tudo vai ser comprado aqui. Eu não posso acessar, falando que esse mundo não pertence a você. Porque eu não pertenço a guild. Se eu pertenço a guild, se eu tivesse algum cargo pra fazer modificação na Heaven World, eu poderia acessar. Aqui, tem esse coletor de recursos. Que é onde eu vou gerar pontos de construção pra construir as construções. Então, aqueles recursos... E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto